Você vai ouvir Cacu capítulo 9 O Ministério da Mulher Pregado na manhã de domingo 3 de maio de 2003 Em Loco de Jor, Abidjan Costa do Marfim Extraído do livro do profeta Cacu Filipe O único profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa geração Cacu capítulo 9 O Ministério da Mulher Eu gostaria de pregar sobre o tema O Ministério da Mulher Primeiro, nós notamos que Deus criou o homem no sexto dia E em último lugar, não havia mulher Então ele repousou no sétimo dia No qual vocês têm de ver anos e anos E vendo que o homem estava sozinho Deus decidiu preparar-lhe uma coadjutora Se não no plano original Deus não achou isso necessário É por isso que a boa leitura de Gênesis 2.18 É, e Jeová Deus disse Não é muito bom que o homem fique sozinho Eu falei uma coadjutora semelhante a ele Portanto, a mulher não estava no plano original de Deus Mas ela é um subproduto do homem As cadelas, as galinhas, e as outras fêmeas São criaturas originais de Deus Mas não é assim com a mulher É por causa disso que dentro de cada espécie animal O acasalamento acontece em períodos Contrariamente aos humanos E você nunca verá um cão subindo sobre uma fêmea preenha Vocês veem? O que não é o caso com os humanos Mesmo uma mulher velha que já passou pela menopausa Ainda tem relações sexuais Vocês veem? Eu posso todavia dizer com todo respeito Que a mulher é a mais baixa na criação E é Deus ele mesmo Quem soberanamente colocou-a debaixo da autoridade do homem Assim, quando ela não está debaixo da autoridade do seu pai Ela é colocada debaixo da autoridade do seu marido O seu pai ou o seu marido Tem o direito de anular os seus votos Vejam números 30 Vocês veem? O Senhor Jesus Cristo Não veio para abolir essas coisas Nós entendemos Portanto, que de acordo com Gênesis capítulo 2 Que a mulher não estava lá Quando Deus estava dando as instruções para Adão no Jardim do Éden Há uma razão para isso Ela não estava lá quando Adão estava nomeando os animais Pássaros e outros Vocês veem? Deus fez isso tudo Para que a mulher humildemente reconhecesse o seu lugar E falando do seu ministério Se um homem não tem vindo à terra Para cumprir uma missão como Judas Iscariotes Ele não pode admitir uma mulher no púlpito E se você não for um bode Nascido para ser seduzido Não pode sentar para ouvir uma mulher pregando ou dirigindo cânticos Quando existem homens aí Mesmo se ela faz isso bem É o diabo que está por trás A própria natureza nos ensina que uma mulher não é portadora de semente Ela não pode Por conseguinte Pregar e trazer vida eterna E que apenas um rapaz no meio de milhares de mulheres Faz-o elas mudar para eles Por causa da autoridade do homem Um filho de Deus não pode ir contra aquilo que Deus estabeleceu Mesmo sem o Espírito Santo Ele será perturbado A Bíblia não pode se contradizer Se Jesus estabelecesse uma mulher apóstolo ou discípulo Então ele não seria o Messias Se Paulo permitisse que uma mulher pregasse Então Paulo seria falso Pouco importa os seus milagres Eles seriam milagres de sedução A congregação diz Amém O ministério da mulher e o casamento de homossexuais São as duas maiores abominações do fim dos tempos E uma pessoa que entra numa igreja onde mulheres pregam É como uma pessoa que participa em um desfile de homossexuais Há dois mil anos A humanidade não sabia que um dia Os homossexuais iriam desfilar em Jerusalém Há dois mil anos A humanidade não sabia que um dia uma mulher Apesar das suas menstruações Iria pregar diante das pessoas em algumas igrejas A congregação diz Amém Em todo o Antigo Testamento Não houve alguma mulher sacerdote Mesmo no mundo Não houve ministra É a emancipação que colocou a mulher aí O feminino de ministro Não existia E nós sabemos que a mulher veio na cena das nações através da emancipação A primeira mulher emancipada da terra era Namã Uma filha de Cain E a primeira mulher emancipada em Israel era Jezabel Uma estrangeira Mas no princípio não foi assim E nós temos visto mulheres lutando por direitos de votos na Europa e na América Mas no princípio no Antigo Testamento Em Israel por exemplo As mulheres não eram contadas E em África Uma mulher não pode ser chefe de uma aldeia Mesmo nas aldeias quando homens se reúnem As mulheres não têm o direito de falar O que Deus deu aos judeus por escrito Ele também o deu aos pagãos nos seus corações São vocês quem ensinaram as nações o dote no casamento As premissas ou para dar o nome do pai ao primeiro filho Em caso de pecados sérios ou alianças Fazer sacrifícios de sangue É Deus quem fez isso E é assim que Deus também revelou a posição da mulher para eles Mesmo sem ensinamento Eles sabem por exemplo Que o pecado original é um ato sexual Sem ensinamento Um verdadeiro filho de Deus Sabe no seu coração que o ato sexual é o pecado que Adão e Eva tinham cometido Mas quando eles vão para as igrejas O diabo tira aquilo deles E é o mesmo diabo que coloca uma mulher no púlpito E eu não entendo pessoas que têm a Bíblia nas mãos possam agir dessa maneira Colocando a mulher no púlpito para pregar Ou conduzir a adoração Enquanto há homens aí E mesmo acontece que algumas mulheres estão em menstruação E colocam fraldas por baixo delas e veem ficar no púlpito Vocês que participam em tais igrejas Não têm nenhuma consciência Vocês são sub-humanos Vocês são descendentes da serpente Vocês são piores que os católicos e muçulmanos E vocês estão procurando evangelizá-los Se vocês não estão procurando uma outra meta Vocês não irão sentar em tal igreja Que seja a pregação ou os cânticos É a mesma coisa Ser culpado em parte É ser culpado em tudo A congregação diz Amém Uma mulher deve permanecer quieta na igreja Paulo diz que o facto que uma mulher não deve pregar na igreja É um mandamento Paulo diz em 1 Coríntios 14 versículo 34 Que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas Porque lhes não é permitido falar Mas estejam submissas como também ordena a lei Vocês veem? A lei diz que uma mulher não pode falar na congregação E não a mulher no sacerdócio E no versículo 37 Falando do facto que a mulher não deve falar na congregação Paulo diz que Se alguém se considera profeta ou espiritual Reconheça que as coisas que vos escrevo São mandamentos do Senhor A congregação diz Amém Paulo diz que o facto de que uma mulher não deve pregar em uma igreja É um mandamento do Senhor E se você tiver um Espírito Santo Se você for um filho de Deus Você não irá contra um mandamento do Senhor E aqueles líderes evangélicos pretendem ter o Espírito Santo Que não lhe diz nada E contudo A Bíblia diz que quando ele vier Ele vos guiará em toda a verdade Se no Antigo Testamento Na dispensação de Pai Deus não consagrou uma mulher sacerdote E se na forma de filho Ele não consagrou uma mulher apóstolo Eu não vejo porque ele o faria na forma de Espírito Santo Como se ele não fosse o mesmo Ontem Hoje E eternamente Mas saibam que qualquer espírito que aceitará Ou consagrará Uma mulher para ela pregar Não é o Espírito de Deus E alguém que defende isso Tem um demônio E nunca conheceu a palavra Nem o Espírito de Deus A congregação diz Amém A mulher Pode fazer muitas coisas individuão Ou coletivamente Mas essas tarefas de autoridades São estritamente reservadas para os homens logo que eles estejam lá O que está acontecendo nas igrejas É exatamente a emancipação das mulheres nas casas Nos serviços públicos e na política Contrariamente à ordem divina Enquanto há pais de famílias que estão desempregados Há mulheres que abandonam a sua casa E a educação dos seus filhos nas mãos da televisão e de uma empregada O bebê não terá nem o calor materno Nem o leite materno Nem a educação materna O que tal criança se tornará A maior desgraça da humanidade foi a emancipação da Eva E hoje É novamente a emancipação da mulher E que agora é transportada para a igreja Depois da salvação A mulher foi a maior bênção que Deus deu ao homem Mas ele preferiu adorá-la E dá-lo o seu lugar Afim de que ela pudesse dominar sobre ele Exatamente como o dinheiro que deveria serví-lo Tornou-se o seu Deus Um anúncio ou um jornal expondo uma mulher nua Tem merecido mais atenção Em todos os níveis Satanás tem sempre empurrado a mulher para cobeçar o que Deus não a deu Como se Dando à luz Testificando como a mulher samaritana Varrendo o templo Esfregando os bancos Jejuando e orando para a obra como Ana Profetizando ou falando em línguas De acordo com João 2.28 Não fosse a obra de Deus Mesmo Febe em Romanos 16.1-2 Foi reconhecida como sendo uma serva de Deus Por ter assistido e providenciado o abrigo a alguns santos E todos os avisos do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14.34-38 E 1 Timóteo 2.11-15 Caíram em ouvidos dos surdos Os filhos do diabo têm os interpretados da sua maneira para atingir os seus objetivos Vocês vêm? E nesse ministério como naquele do Senhor Jesus Cristo E em qualquer ministério autêntico Não temos visto algumas servas de Deus? Não me assistiram as irmãs E quando nós tínhamos que fazer contribuições para produzir a primeira edição deste livro Não foi uma irmã que tinha dado a contribuição mais importante E para a segunda edição? Não tinha uma irmã colocada em minhas mãos o montante necessário para a edição inteira? Vocês vêm? Porque elas têm boas intenções E querem fazer alguma coisa O próprio Deus concede-lhes a fazer isso Vocês vêm? Não fala a Bíblia de Ana Febe Tabita Suzana e outras A vossa Bíblia diz em Provérbios 31 Que a mulher de valor é um sacerdote Um dia Vocês responderão por tudo isso diante de Deus A congregação diz Amém 1 Timóteo 2 versículo 15 Diz que a mulher será salva por casar Por dar a luz E por dar uma boa educação para as suas crianças Toda mulher responderá no julgamento pelo comportamento das suas crianças Deus a chama para educar as suas crianças E em vez de pensar acerca dessas coisas Ela cobiça o púlpito Irmãos Isso é feitiçaria E Tommy Osborne Diz que as mulheres podem até batizar Tais homens Se eles não se arrependerem Não lamentarão de se encontrarem no inferno E quando eles leem os Salmos 68 versículo 11 Eles deixam o versículo 12 Afim de que as almas que eles querem massacrar Não possam conhecer que isso é questão de boas notícias de guerra Leamos 1 Samuel 18 versículo 6 a 7 Eles saíram de todas as cidades Você diz Oh irmão Felipe Conosco elas são apenas cantoras Irmão É a mesma coisa Mostra-me uma única passagem da Bíblia onde uma mulher foi estabelecida cantor Leiam crônicas Esdras e Neemias Regressão para Deus Leiam 2 Cronicas 35 E vocês verão que os cantores eram os levitas Os filhos de Asaf De acordo com o mandamento de David Asaf E dos profetas E como uma mulher pode pôr as mãos sobre alguém Talvez ela tenha o seu fluxo menstrual E se tal for o caso Mesmo um anjo não te pode libertar Especialmente que aquilo pode acontecer naquele momento Dores do parto e menstruação Podem vir a qualquer momento Mesmo por causa de uma emoção ou de qualquer tipo de situação É por isso que as mulheres que pregam Colocam sempre pensos por baixo delas Um homem que senta para ouvir uma mulher a pregar Ele é um sub-humano Ele é um animal A congregação diz Amém Os judeus rejeitaram o Messias Mas um judeu nunca permitirá uma mulher no altar Reconheçam que vocês não adoram E não servem o Deus dos judeus que Paulo serviu E um muçulmano que deixa o islão para ir a uma igreja evangélica Ou outra É um filho do diabo A congregação diz Amém Regressemos para 1 Coríntios 14 versículo 34 a 38 E vocês, filhos e filhas do diabo Escutem o que Paulo disse depois do derramamento do Espírito Santo As mulheres estejam caladas nas igrejas Porque lhes não é permitido falar Mas estejam submissas como também ordena a lei E se querem aprender alguma coisa Perguntem em casa a seus próprios maridos Porque é vergonhoso para a mulher o falar na igreja Se alguém se considera profeta ou espiritual Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor A congregação diz Amém Paulo diz Como também diz a lei E ele diz É um mandamento do Senhor O facto que uma mulher não deve pregar na igreja É um mandamento do Senhor Como também diz a lei Vocês vêm Por terem aceitado os cinco livros de Moisés Os muçulmanos não têm alguma mulher em mão E são mulheres que não têm mais fluxo menstrual que vão para a mesquita E vocês querem evangelizá-los A fim de que as vossas mulheres com fluxos menstruais Tendo pensos debaixo delas Possam impor as suas mãos sobre eles Filhos de Caim Malditos sejam É por isso que Deus colocou nos seus corações para odiarem-vos Vocês Filhos do pecado e da perdição Leem Atos 2 versículo 16 E vocês verão se Joel 2 28 não é cumprido aí Mas o que a humanidade quer provar para Deus O que as igrejas evangélicas querem provar para Deus Que a mulher que Deus minimiza É capaz de fazer muitas coisas Que a mulher é tão efetiva e inteligente quanto o homem Que uma mulher como pregador, evangelista, apóstolo, pastor ou cantor Poderia cumprir a sua missão melhor que qualquer homem Ela certamente consegue Mas nós filhos de Deus nos oporemos a isso Não por desprezo Ou que ela seria incapaz aos olhos dos homens Mas porque Deus não lhe concedeu a fazê-lo A congregação diz Amém Leamos 1 Timóteo 2 versículo 11 a 12 Depois do derramamento do Espírito Santo Que a mulher aprenda em silêncio Em toda sujeição Mas eu não permito que uma mulher ensine Nem que exerça autoridade sobre o homem Mas para estar em silêncio Vocês veem? Se Deus tiver que entrar em uma igreja dirigida por uma mulher Aquela mulher deve ser expulsada O púlpito deve se deitar fora E a igreja deve ser lavada Por quê? Porque é uma igreja amaldiçoada A congregação diz Amém Deus nunca concedeu a uma mulher para ser sacerdote E nenhum homem de Deus Pode dar este lugar uma mulher E nós estamos regozijados que o apóstolo Paulo Santo Martinho Columba João Wesley Martinho Lutero William Branham E todos os autênticos servos que Deus enviou sobre a terra Nunca colocaram uma mulher no púlpito Confere através da história E venha me dizer de apenas um homem de Deus Que colocou uma mulher no púlpito Mesmo antes do século XVIII Isso nunca existiu em todo o cristianismo Mesmo no catolicismo Isso foi a obra da emancipação e das igrejas evangélicas E neste século XX Um diabo numa forma humana Cujo nome é Tomy Osborne Foi até pedir às mulheres para batizarem Qualquer um que tem visto Tomy Osborne Tem visto Satanás A congregação diz Amém E depois dessas palavras Um filho de Deus não pode senão arrepender-se Se ele ainda não estiver possuído por um demônio E eu vejo todo o mundo possuído por espíritos impuros Necessitando de um poder maior para libertá-los O mundo já tem recebido o que nós teremos no dia do rapto Eles têm a alma coberta de anjos caídos Não são mais eles que vivem Que pensam ou raciocinam Mas o demônio Exatamente como loucos Eles são agora prisioneiros de um poder que eles têm controlado Isso é como um casaco de nuvem cobrindo-lhes Não é questão de explicar bem Mas libertá-los Você não pode convencer um louco Vocês veem Eles simplesmente têm a fé e a vontade do demônio Cada igreja tem um demônio Que qualquer um pode receber simplesmente por acreditar na teologia dessa igreja Ou por deixar-se impor as mãos pelos seus dignitários É por isso que eu proíbo-vos de lerem livros religiosos Mesmo se o conteúdo for verdadeiro Todo mundo está debaixo do domínio de adivinhação Que lhes faz acreditar que eles estão na verdade Com algumas profecias e falar em línguas E alguns milagres A fim de cumprir o que é dito em 2 Tessalonicenses 2 De acordo com a operação de Satanás em todo tipo de milagres E sinais E prodígios de mentira E em toda sedução Para aqueles que perecem Porque eles não tinham recebido o amor da verdade para serem salvos E por esta razão Deus manda-lhes um poder de erro Para que acreditem na mentira E para que sejam condenados É o próprio Deus que de acordo com Mateus 24 e 24 Suscita essas estrelas errantes que são Cacu Severin Maurice Cerullo Tommy Osborne Cecil Robeck Renard Bonnke Benin E outros Para testar os habitantes da Terra Como podem pessoas Igrejas que têm diferentes doutrinas unir em si E isso não significa nada para ti Já viste um rebanho em que há cordeiros Bois Bodes Porcos E todos os tipos de animais diferentes E vocês chamam a isso amor? Quando Tommy Osborne vai a um país Os batistas Os pentecostais Os metodistas Os das assembleias de deuses Alegram-se Um pastor metodista pode ser pastor nos quadrangulares ou dentre os adventistas Um metodista pode ter santa comunhão dentre os batistas Todavia o que vocês estão fazendo juntos Se vocês todos têm o Espírito Santo Então porque todas essas contradições Mateus Marcos Lucas e João Tendo o Espírito Santo Escreveram os quatro evangelhos do Senhor Jesus Contradisseram-se uns aos outros A congregação diz Não No princípio era a palavra E os filhos de Deus têm sido criados pela palavra É por isso que eles reconhecerciam através desta mensagem Que é a promessa de Deus para o seu tempo Mesmo se forem quarenta pessoas que têm acreditado em todo o mundo É o que Deus tem reservado Assim como os católicos rejeitaram a reforma É desta maneira que os branhamistas têm rejeitado o clamor da meia-noite Para permanecerem no tempo do entardecer Para se juntarem no campo das prostitutas E antes do anjo e o cordeiro descerem na visão de 1993 Havia um eclipse Eu claramente Vi uma bola negra no lugar do sol E a do céu que eles vieram E a terra foi iluminada E eu posso precisamente dizer Que o tempo do entardecer terminou em 1993 A congregação diz Amém E de acordo com Apocalipse 4 versículo 7 Nós estamos nera das quatro criaturas vivas A águia Que tem que levar acima de toda falsidade Toda teologia Todo espírito de sedução E a Bíblia diz que as águias naquele tempo Reunir-se-á em volta da palavra fresca E onde quer que a palavra pura esteja Lá os escolhidos estarão reunidos Os filhos de Deus de acordo com Mateus 24 versículo 28 Amém Os corvos Os alimentadores de cadáveres Os abutres As avas de mau presságio Não voam alto Então qualquer coisa que eles acham é conveniente para eles O que os interessa É qualquer coisa que lhe pode satisfazer Que a seja o batismo em nome de Jesus Cristo Ou trinitário Mulheres pregadores ou cantores Eles estão lutando sobre a decadência da teologia E o que as águias abandonaram E depois de 24 de abril de 1993 Em uma visão Estávamos sentados numa sala de exame final da 12ª classe E o examinador estava distribuindo os enunciados de prova Eu disse-me Mas o que eu estou fazendo aqui Eu não tenho um bom nível escolar E o que eu vou escrever E mais tarde foi dito a mim Da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum A mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação Tu também Tens recebido as palavras de vida eterna nestes 24 de abril de 1993 E está decretado por Deus No tempo determinado Entenderás e ensinarás o que não aprendeste Para que qualquer que creia Tenha vida eterna A congregação diz Amém Eu nunca frequentei um seminário Ou uma formação bíblica Eu não leio os livros das suas livrarias cristãs Mas eu recebi o conhecimento das escrituras O único problema É que eu não tenho um bom nível escolar Mas a graça de Deus prevalecerá E eu acredito que esta obra vem de Deus É por isso que nós podemos ver sentados aqui Estudantes Os intelectuais Os antigos pregadores e pastores de igrejas E um dia Se Deus me preservar do dragão Vocês verão magistérios de todas as ordens sentados dentre vocês Porque há também alguns escolhidos entre eles A congregação diz Amém A Bíblia diz em Apocalipse 12 e 14 Que as duas asas da grande águia Serão dadas as pequenas águias Para transportá-las longe da face da serpente E nós vemos a perseguição que começa no versículo 15 E ao mesmo tempo O diabo também revela-se como a serpente no mesmo versículo O espírito de divinação E as igrejas estão cheias disso Todos que rejeitam a pregação de Mateus 25 e 6 Não podem senão receber o espírito de divinação como o Espírito Santo E eu tenho te apresentado Jesus Cristo que vocês estão crucificando novamente E o que vocês estão fazendo significa Que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos Haverá uma atração E todo mundo verá isto Bem A expressão e deem ao seu encontro Não está correta Porque o clamor e o esposo são um É por isso que o clamor disse Eis E não Está aí Vocês devem deixar as abominações da terra Isto é As igrejas católicas Protestantes Evangelicas Ibranamistas E virem a Cristo Vocês devem rejeitar estes fetiches Estes crucifixos E tudo o que vos separa de Deus E virem para esta mensagem Até esse dia Nós não temos as versões de Bíblias Luís Segonde King James Osterwald Semeur Colombe Nós as queimamos Vocês se lembram de que na segunda visão Eu estava em pé no deserto E a palavra descia do céu carregada sobre as nuvens do céu Que são os santos anjos Como no tempo de Moisés no deserto Se fores um filho de Deus Ou se tens o Espírito Santo Você não pode estar longe disso Porque a Bíblia diz que onde quer que a palavra esteja Lá as águias estarão reunidas A congregação diz Amém Vocês irmãos da África Da Ásia Da Europa e de América Vocês estavam esperando a mensagem de Mateus 25 6 do vosso país Mas Deus falou de uma outra maneira Lembram-se do nosso Senhor Jesus Cristo Sendo o sumo sacerdote Melquisedeque Os rabinos e os escribas Viram que ele deveria sair da tribo de Levi Mas ele saiu da tribo de Judá Depois A sua mensagem e as suas obras Confirmaram que era ele o Messias E hoje Em toda a face da terra Se você for um filho de Deus O seu lugar É aqui Com o profeta do seu tempo O profeta Cacu Filipe E aquele que tem ouvidos para ouvir Ouça A mensagem do profeta Cacu Filipe Está em mais de 100 pregações Na versão escrita E áudio E mais de 20 entrevistas Em vídeo Você pode baixá-los Gratuitamente No site www.filipecacu.org Ou na versão Android No Google Play 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL